Uma taxa de 40% pro YouTube Então você não tá cobrando 5 reais Na verdade você tá cobrando 2,60 Não, 3 reais em média Você tá cobrando 3 reais Você quer 3 reais pra me adicionar, viado? Eu vou te mandar 3 reais aqui Me manda 3 reais aí, que eu te adiciono agora, irmão Vou mandar 3 reais pra ele, chat, pra ele me adicionar Olha, eu vou te dar uma moral ainda, já que a gente é amigo Eu adiciono duas contas tuas, já que você Tem um monte de contas Eu acho que eu não sou inscrito no seu canal no YouTube Ah, viado, aí tu é hater É porque não tá aparecendo aqui pra mim, viado Ah, eu tô banido, fudeu Tô banido, Serol Ah, me inscrevi agora no Gorila aqui Salve aí pro Serol, novo inscrito, hein Tamo junto Superchat Tá ligado, tá ligado Se eu mandar 2 reais serve, conta Não, você falou que ia mandar 3 Agora não quero mais 2 Não vou mandar nada Viado, deixa eu ver a live no Nobru O Nobru, ele tá jogando LOL Só por dinheiro, ele não sabe jogar nada Olha lá, viado, igual um doente Boa noite, boa noite E aí, vocês? Boa noite, boa noite, eu quero ir pra hoje, putaria Viado Papai, hoje vai ser doideira Viado, deixa eu ouvir a live do Nobru aqui só pra eu rir Vocês tão falando junto, vocês querem ver junto ou eu vou ter que mutar? Eu tô vendo também, irmão Tá vendo o discórdia aí, vendo o discórdia aí Eu quero reagir, eu quero reagir Viado, isso aqui é a maior humilhação da vida, viado Igual eu faço as porra por dinheiro aqui e já O Nobru é o ultimate, viado Deixa eu ver aqui, ó Olha isso Alá, viado, ele tá jogando com o Tamagotchi ali feião, mano Não, e ele meteu logo os pró-pray ali na Calpa e se não ele é jogado E ele tá fudendo o time, viado Fudendo o time Será o farm? Olha lá, fica fazendo nada Fica fazendo a rodada Olha essa rodada aqui, gorila Pra aqui, ó Olha isso, olha isso Já veio aqui a pessoa Ele tá mandando analógico no jogo, viado Viado, e ele nem fala, ó Ele não tem o que falar Olha que cara de doente que ele tá, gorila Sem falar nada na live dos caras Será uma roupa Na sua análise aqui Nível de felicidade do nosso amigo Tá batendo com o... Viado, ele vai... Chat, ele vai parar de jogar A gente já tem as informações Ele vai parar de jogar 11h30 pra me jogar o campeonato Ele deve estar desesperado pra acabar logo O tempo não passa nunca, chat E o chat xingando Deixa eu ler o chat dele xingando Vai, Bubri, vai Vai, Bubri, vai Tá mandando cocô Caralho, manchalho Perdemos o cara Estão torcendo pra quem? Ué Superchat Peraí Torcendo pra acabar Menina Morri Quero ver a cara dele agora Ele vai nem responder o superchat, filho Ele vai, viado Não é possível que ele não vai falar com o time, irmão Ele vai ter que responder Não vai, ele tá tímido lá, pô Ele tá sendo oprimido pelos caras É mesmo, né, mané Ele tá quietíssimo, eu nunca vi ele tanto tempo sem falar, viado Não, ele não fala nada, guri Ele tá ali sendo humilhado Caralho, ele tá só olhando, mané Ele tá só olhando Viado, eu vou ter que aprovar no meu celular aqui Deixa eu aprovar aqui, meu Tu sai, tu sai Botou, roubou É dois filhos nois É dois filhos nois É dois filhos nois Pra não ser roubado, porra Caralho, Serau Mas tu foi roubado muito naquele outro cartão roxinho, tá? Meu Deus do céu, mané Só deu pra comprar um fogão Comprei um fogãozinho Fogãozinho com a tubuca Fresco, viado Vamos, vamos pro campeonato Vamos pro campeonato Deixa eu só comprar aqui o bagulho aqui, ó Caralho, mano Pô, não, eu quero ver o react dele, Serau Pra ver, mané Não, a gente vai ver Mas entra na sala, pô Entra na sala Quis minuto, ó Chama o Maga Me chama pra sala aí Me chama pra sala Tá, vai e começa aí Esse campeonato que eu falei daí Ó, mandei aqui, ó Tô sendo pra acabar Não, falei isso Mas, rapaziada Leon Cup Quem quiser jogar um campeonato de qualidade Contra seus times favoritos Ele custa 15 reais Você chama a Gerlene no Leon Cup lá Pra poder coisar Se pagar 30, ela manda a foto do PEC do pé Eita Se pagar 30, fica do lado dos blocos e do Serau Ele não responde não Olha lá, viado Aí Viado, que som alto, gorila Que som alto da porra Foi mó porradão? Não, som alto Em vez de baixar o som do jogo Mano, o cara que joga LOL Bota uma musiquinha de fundo Bota um nefex Ele fica jogando Ele tá Olha lá, olha aí Olha aí, olha aí Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho Parece doente, Serau Parece doente, Serau Eita, Felipe? Eu tô pagando Eu tô pagando Eita, Felipe? Começa o campeonato Ai, é pica, mano Já ele que está na sua mano Amassando, Viado O Bruno tá amassando, Viado Perdemos o homem, Chad Já fala da F aí Não, pois Aí ele deve pegar No mínimo aí, ó, gurido Chuta uns 300 mil reais Pra jogar Um ou a gente lá Presentinho, mano Caramba, ele botou até Dobro de ponto, mãe Botou até dobro de ponto Não, agora você vai pegar o PC Em dois meses, rapaziada Aliás, o primeiro Vai pegar o piscina, o primeiro da vez Se você não for o primeiro, você se fudeu O homem tá só a tristeza Tem que avisar no Insta que eu tô online, gulio Como que eu avisaria bem no Insta, gulio, que eu tô online? Mano, tu ia falar o seguinte Rapaziada Pô, eu ia inventar uma coisa pra gente falar do camp Tá ligado? O que você me ajudaria a inventar Pra atrair a tropa? Vou te ensinar, gulio, como é que você faz Gente, vou fazer uma live Péssima hoje, então quem quiser É, clica no linkzinho que você vai ver a pior live do mundo Mano, é nóis, hein Caralho Mas tu fez cara triste? Eles vêm pra dar apoio, fazer cara triste Porque aquela parada, uma parada que tu já falou Ninguém quer ver a felicidade do outro, só quer ver a desgraça Aí tu fala assim, rapaziada Hoje tá sendo a minha pior live Tô só avisando aqui que eu tô on, quem quiser brotar aí tamo junto Tô tristão Aí os cara vai brotar pra ver por que você tá triste Caralho, agora eu vim, fala tu Eu posso matar você então, não? Por quê? Tu vai me matar, tu vai ficar triste? Não, gorila, fiquei sabendo uma coisa aqui, viado O Agostes LR faliu Ih Ah, o pessoal tá mudando pra Hold Interface de áudio, Holdcast Pro Custa 7.200 reais Não, não, não faça isso Mas calma, a nossa casa já tem normal, né? Não Tá falida, mas funcionando, tá ligado? Ah, então me diga Mas se quebrar, vai ter que comprar outra Holdcast Pro, que custa 7.000 reais Mas eu já vou comprar aqui agora e vou deixar guardada, mano Já tô comprando, inclusive Serol, é muito nerdola dessas porra, velho Gorila, eu quero te mostrar uma coisa Gorila, gorila, eu quero te mostrar uma coisa Quando acabar essa partida, você me lembra Viarro, gorila, você falou pra Juliana que você sentou aqui na minha câmera E apareceu até o mapa do Brasil na sua testa de doença? Serol, irmão, calma Calma que eu me fudi O quê? O som do jogo tá junto com o do chat Não sei porquê Deixa eu separar aqui Você usa até hoje Mano, você usa voice me ter banana Eu tenho certeza que você usa essa merda Não, não, não Eu tenho a GoXLR Só que a gente configurou aqui no Discord, na real Deixa eu mudar Então vai lá, vai lá Tá default, ó Sabi, ó Não quero jogar com esse escado Separei Agora eu vim Agora eu vim Valeu, Laninha E aí, Laninha O que que tu perguntou, Serol? Oi, Laninha Que nem um doente na cal Vamos chamar e outro Viado Minha câmera tá grande Mas é live de quê? Do jogo? Você quer ver live do jogo? Você joga, pô Você tá vendo live do streamer Que time horrível, Serol Meu Deus Mano, o time não é ruim, ó O Serol pode ficar dando fumada no chat, Serol Ó, vamos analisando o nosso time aqui Magno, ProPlayer, Magaga Revela, Gorila 105 de movimentação, pensamento acelerado, tá? Laninha, só joga Joga X1 Vem jogar no mapa aberto aqui Melhor jogador do mundo, X1 Mano, tá tudo certo, viado Tá tudo certo E eu derrubado aqui, cansado, tá ligado? Que é vitória, só vitória Time, tem cara com a gente Foca, não entrega, não marre O importante é ser feliz Mano, eu caí ao contrário Eu caí ao contrário, preso e proteção Viado, não quero jogar com o olho no filme não, chat Mentira, era pegadinha, viado Aí, tá vendo como é? Quando você ficar aí, espera o próximo Você multa e vaza Eita Caralho, Jira O que é isso, Jira? Ai, ai, tá lagando Meu PC não funciona Meu, o cara mexeu aqui, acabou com o meu PC Não funciona, não funciona Tu nem me puxou de carro Puxei não? Ah, não tá fazendo os voos da galho Viado, eu ia ter matado o cara aqui, mas meu PC travou tudo Viado, eu ia ter matado o cara aqui, mas meu PC travou tudo Viado, chat, só da F, só da F Acabou, acabou, acabou Na quininha, na quininha Ai, time, mata esse cara Foca, time, miserável Pô, cara Laninha do céu, me dá um gil aí, Laninha Boa, 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 esquerda acabou Garage comigo, garage comigo aqui em cima Tô contigo, tô contigo, tô contigo aqui Tô contigo, tô contigo, tô contigo aqui Tô contigo, tô contigo, sobe o grilho Tô subindo, tô subindo Não é zagueiro, tem zagueiro não, porra Mano, o cara tá travando, viado O cara mexendo no PC pra consertar, só que piorou Alá, eu não consigo matar Eu não consigo matar Eu não consigo matar Que isso, Timão Ai, porra, pra cima Você tá travando muito, viado Eu também tô travando muito, não, juro, né Viado, eu vou puxar a capa O bagulho trava tudo, mané Que porra é essa, chat? Serol, o cara formatou teu PC E não ativou a virtualização, mané Ele falou pra mim, Serol, mexendo no teu PC Abaixei em 30 graus a temperatura da placa de vídeo Agora tá ali assim Claro, parou de funcionar Como é que vai usar? Viado, tá travando bizarro, mano Aqui para onde se travava Ô-ô-ô-ô-opa! Morro, morro, morro... Vou morrer. Calma, tem jogo. Derrubou? Não, eu devantei ela. Viado, se eu travar o Rushando aqui, eu vou ficar puto. Boa. Boa, calma que tem um... Vou subir também. Não, já morreu. Viado, se eu for Rushar... Se eu Rushar em alguém travar tudo, eu vou ficar muito puto, viado. Ah, não, cara, quebrou o computador do Serau. Vamos pegar esse cara, Serau. Vamos pegar esse cara. Viado, eu prefiro o PC ruim desligando do que o PC bom e travando, mano. Hum... Não sei, mas o desligando meio que dá uma fodida também, tá ligado? Mas, ô, Gorila, mas... Mas o desligar, ele é relativo, entendeu? Pensa o seguinte, imagina que você cria maneiras com que ele não desliga. Então, por mais que ele desligue, você consegue jogar e às vezes ele apaga. Aí você bota o PC aberto, bota o ventilador dentro, você chora, reclama. Não, mas aí você botou uma ocasião que não dá, porque se você botar a maneira que ele não desliga, você consertou, puta. Trocação aqui em cima. Vixe, eu tô aqui, eu não rushei, não. Vixe, então eu tô aqui, vou segurar. Eu tô seguindo o Serau, mano. Eu tô seguindo o Serau, que eu não gosto de morrer. É, tá ligado? Vai lá, Gorila, parafau, Gorila. Duas palavras eu tenho que dizer parafau. Eu peguei parafau pra dar peito, cuzão. Vambora, então. Vamo ali em cima ali na botequeira. Bora lá, bora lá. Tem um monte de trocação aqui, fi. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Vamo chegar rapidinho. Pô, quem pegou a chave do barracão, podia fazer a boa ali, né? Mano, no heavy, sorry. Não tem não, não tem não, tem não. Tinha, pô, tem luz do cara do morro que a gente matou tinha. Não, pô, então. Será o que tinha, será o que chegou primeiro ali. Eu tô sentindo, mas eu tô falando, hein. Esse é o tom dele de safadeza, amarelo. Eu acho que ele quer, mano, ele vai deixar todo mundo passar e vai abrir o barracão para ele. Mano, quem pegou foi a Laninha, que tá notificando. Foi a Laninha, a Laninha pegou. Peguei? Eu sabia, velho, sabia. Eu sabia, mano. Ai, meu amor, meu amor. Eu sou muito safado. Ô, deixa, deixa. Deixa a minha arma aí, hein. Deixa a minha arma aí, se pegar não, eu vou ficar puto. Tô boladão, tô boladão. Caramba, né. Se meu computador de... Fiiiado. Minha internet caiu. Minha internet caiu, internet caiu. Ah, internet. A gente tinha de ligado computador, velho. Me salva, me salva, time. Me salva. Voltei, voltei, mano. Acabou, acabou, acabou. Virou vaza, virou vaza. Não vou mais jogar. Caiu a internet. Tá maluco. Como é que minha internet caiu, velho? Tá de boa. Tá de boa. Viado, não faz... Mano, hoje vai ser o dia que vai dar tudo errado, mano. No final de tudo. Nossa, não. Time, caras conosco. A cara na frente. A Noroeste, casa central. Vai na atividade que era passando lá. Derruba, derruba. Dei capa, dei capa de 170. Deu bem um. Boa, tô encostando, tô encostando. Vai avançando, vai jogando gelo, tá ligado? Vai na supremacia da bala. Do lado, o outro. Boa. Tá na loja. Boa, boa. Calma. Tem dois, tem dois, gorila. São muita gente. Passando ceneiro, passando ceneiro. Já achei sem querer, vagabundinho. Eu quero, eu quero. Comigo. Ah, não. Calma, gorila. Dois, dois, dois. É, como é que mata essa desgraça, chat? Viado. Caralho, tampa, tampa na hora. Quica na minha cabeça, Serauro. Calma, calma, calma. Não, já era, já era. Acabou tudo minhas balas. Time, por que vocês estão morrendo tanto? Mano, eu fui salvar o gorila ali, se trancamos e perdemos. Já era, foi embora. Morri também. Filha da mãe, batatou, batatou. É nossa salvação, Serauro. Calma, calma que tem jogo. Eu não sei ainda. Nossa, tem três caras aqui, troca. A na boca! Boa, boa. Olha, 800 moedas. Dá pra salvar, hein? Dá pra salvar. Viado, fica quieto, mano. Que você vai fazer eu não te salvar. Dá pra salvar dois, entendeu? Você se ficar enchendo o saco, eu vou salvar os outros sem ser você. Então tá bom, ó. Fiquei quieto. E eles estão gritando, quero voltar, quero voltar, quero voltar. Mano, tira um 01 aí. Cada um escolhe um número aí, me manda no meu WhatsApp aí, mano. Que perder. Tá bom. Eu mandei o meu, eu mandei o meu já. Boa, a gorila mandou. Manda aí, manda aí. Ah não, velho. Olha lá, vou mandar o meu. Mandei, mandei, mandei. Magno, o teu não chegou não, Magno. Olha lá, mandei, mandei, mandei. Viado, Laninha se ferrou. Eram os dois primeiros aqui que a Laninha tava por. Se ferrou, Laninha, se ferrou. Viado, mas eu acho que eu preferi investir na Laninha, não sei, viado. Ai, mano. Morri, 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 morri. Não, não. Cai com ele, cai com ele, cai com ele. Oxi, tem mais de um, filho. Tá, tá bom, tá bom. Vou morrer. Tem na perda. Ai, mano. Eu vou cair nele, vou cair nele aqui. Não, 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 nossa, velho, não dava, velho. Serau, tu comprou erradão, viado. Viado, eu investi mal, investi mal, a bolsa caiu. E aí, mano, tá vendo aí? Isso aí é maldade, porque eu não caí pra te ajudar, mano. Tá ligado? Eu meti o pé. Eu meti o pé. É, é. Serau, os cara tá contigo, eu vou fazer a boa, eu vou pisar na poça. Ai! Pisa, pisa, que eu já tô indo pro inferno aqui, irmão. Pisei, pisei, tô pisando. Caramba, velho. Pisei na poça. Gorila. Mano, a bagulha agora dá tempo. Qual foi? Eu sabia que eu ia nessa, tá bom. Viado, eu vou pedir reembolso na loja lá, porque eu só vi o Magno. Ai, mano, caraca, é isso aí, ó. Isso aí é falta de respeito com a minha pessoa, porque eu fui te salvar, te ajudar. Tá vendo? É. E aí, Gorila, o que você tem a dizer sobre isso? Mano, eu quero dizer o seguinte, se eu tô me afogando, o bombeiro vem me ajudar e se afoga junto, eu vou ficar puto com ele, mané. Eu vou ficar puto com ele, tá ligado? Só ele. Ele não podia se afogar junto, hein. Mano, aí é foda. Tá vendo aí como é que é a parada? Viado, gente, vai morrer de novo. Depois que diz isso, anda assim. Não, não vai, não vai. Vamos juntar, vamos juntar, time. Não vamos jogar no zona, não. Vamos juntar. Hoje eu vou encher o saco, vou jogar chatão, viado. Vai ficar só morrendo, viado. Vamos juntar aí, junta aí, junta aí. Junta todo mundo aí, agrupamento. Caramba. Eu me lembrei da época da KOF aqui agora. Viado, KOF, KOF. A gente jogava que o time ruim ganhava, viado, na época da KOF. Quando eu fui revelado, mano. Eu fui revelado lá na KOF, Magaga. Foi mesmo, porra. Que mentira? É essa? É mesmo, é mesmo, Magaga. Esse cara aí. Vamos juntar na laninha, vamos juntar na laninha ali, mano. Porque senão vai ser foda. Desce aí o número um aí do Morra aí, meu mano. Magaga. Mano, eu tô sentindo que a gente tá meio desperto hoje, mas não sei o que tá acontecendo. Que guilda é essa, Magaga? Blê. Blê, 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 blê é blessing, benção. Nossa, mano, que criativo. Por quê? Caralho, tem que ter motivo pra ser criativo? Gostei, porra. É isso. Tá boa, tá boa. Criativíssimo, Blê. Sim, blê, blê. Aí, ó, blê. Blê. Bruxa de blê. Não, bruxa não, pô. Aí, fudeu. Mano, ele tá metendo um louco aí, Magaga. Não, pô. Você tá com magia negra, né, Mago? Na igreja com magia negra. Não, não, não. Nunca, nunca. Tá com magia negra, bruxa de blê. Tem a bruxa de blê? Aí, ele me tira lá de cima. Onde? Lá de peck. Você tira o peck. Viado, não grita ai 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 de cima não, que é foda, pô. Você é um pro player do Magaga Revela. Você tem que falar direção, número e construção. Tem que dar um exemplo. Tem que dar um exemplo. Claro, claro. Descendo o molde. Descendo o molde. Ele me matou. Sabia que ia morrer. Dei muito peito, Serol. Serol, ele tá 10 de vida. Não, vou estourar o gelo tudo. Estoura o gelo, estoura o gelo. Estoura o gelo. Estoura o gelo. Pressão, pressão, pressão. Boa, boa. Boa é ele. Cadê o outro? Lá em cima dele, sem de dano, sem de dano. Eu vou pegar o outro desse cara aqui, velho, pra colar. Qual foi? Tem na casa L. Tem na casa L também, Serol. De cima, de cima, né. Boa, boa. Joguei muito bem aqui. Joguei ótimo. O melhor jogador da história. Porra, Serol. O cara tava na casa verde, porra, onde compra. Ah, ele aí, gorila. Eu tô sem bala R. Eu tô sem bala R. Eu tô de SMG. Cuidado. Gorila! Boa. Jogou bem também. Jogou bem também. Calma. Eu tremi, viado. Laninha. Laninha, sai correndo, velho. Se você tem perna, usa ela agora. É o pontinho, é o pontinho. Laninha do céu. Laninha, tem que virar botando três, né, pra ele parar de te perseguir. Hummm. Esse time hoje tá estranho, mano. Esse time tá estranho. Se você... Ó. Ó. Hummm. Vai tomar uma... Laninha, você sabe o que é uma chuca-chuca? Olha o café aqui em cima. Laninha, vai tomar uma chuca-chuca, viado. Mano. Olha o gelo aí. Olha... Laninha. Laninha. Laninha, você é do X1, tá ligado? Eu acho que eu só vi um... É... É dois? Dois. Já é, Laninha. Assim, não que ela nunca tenha ganhado um V4. É... Laninha é do um V4. O nome dele é... Ativa... Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Shhh... 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 Mais de um aí, hein? Cala a boca! Mano. Eita. Mano, fica quieto, velho. Não fica narrando enquanto a menina joga, não. Pelo amor de Deus. Muta aí e fica falando, Magno. Pega esse drop aí. Coitado, coitado. Nossa, atrasal. Que isso. A drop não fica nervosa, calma. 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 Morremos, tipo. Meu Deus. Ela ficou nervosa mesmo, ela tá pinando, para, Saro. Laninha, deixa matar, tá feio, tá feio, deixa matar. Deixa matar a Laninha. Eita. 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 Acabou. Acabou, acabou. Pega o voadorzinho e vai embora, pega o voadorzinho e vai embora. Não tem. Acabou, tio. Caralho, mano. A Laninha ficou em shot, Laninha. Mano, a Laninha vai jogar no outro nessa pancha. Viado. Ela tava em preciso em mira, viado. Tava jogando o evento da Garena. O tiro não pegou. Eu sei que a festa tá caindo pra 90. Mano, ela tava confiante. Quando o Serol falou baixinho, ela entrou em choque, mano. Ela ficou maluca, ficou maluca. Viado, mas vamos fazer um acordo aqui, time. Vamos parar de falar na hora que o nosso amiguinho tá ruxando, tá jogando. Porque não dá pra ouvir passo, não, tá ligado? Eu fico encerrado, viado. Papo reto. Papo reto. Não, verdade, mano. Eu me senti acanhado quando eu tava jogando ali, tá ligado? Meu irmão, quando tá ruxando, quietinho todo mundo aqui, ó. Apreensivo, aquele desespero. Dá até um clima gostoso na live de turma. Caralho, olha o clima de sereira. Agora a gente vai varzeando, não fica bacana, pô. O pessoal em casa fica, porra, não tá valendo nada, entendeu? Não tá valendo nada, ninguém tá nem aí pra nada, pô. Parece que a gente não tá dando sangue no bagulho, tá ligado? Isso, a gente tem que passar pros nossos fãs um sentimento de veracidade, tá ligado? É isso aí. De importância, de importância. A gente tá ligando pro que tá acontecendo aqui. Exato. Entendeu? Tipo, se a gente perder, a gente vai ficar puto. Acabou a live. Acabou, acabou já, pô. Acabou, eu já tô puto, mano. Porra, na moral. Por mim eu fechava a live aqui agora, viado. Eu tô desgostoso. Viado, eu nunca tive nem gosto, eu acho, mano. Depois disso. Aí é foda, aí é foda. É, pô. Acabou o gosto. Ô, gorila, eu queria te mostrar um bagulho, gorila. Você vai gostar, gorila. Na moral. Mano, eu quero olhar, eu quero olhar. Vi... Mano... Mano, chegou o negócio, viado. Começou, ali começou, Daú. Abre aí, abre aí, abre aí, gorila. Mano... Parece até o dizão agora, ó. Calma, eu tô nervoso. É, é sério. Será o que, porra, é? Você tá passando o comercial do Nobru na tua live, porra. Não, eu tô jorando, não tô jorando. Paga o YouTube Premium, viado. Deixa de ser mendigo. Ele bebendo uma Coca-Cola, viado. Eita, porra. Eu quero uma coquinha. Mano, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Gorila, você tá vendo? Fica vendo agora. Mano, eu tô vendo. Fica vendo. Você tá vendo, né? Mano, eu tô vendo. Olha isso, gorila. Mano, eu tô vendo. Olha isso, gorila. Calma. Ainda não passou. Caralho. Que isso? Magro. Mas tu tá vendo? Que isso? O Piolinho? O Piolinho? Ele olhou pra mim, viado. Ele olhou na minha alma. Eu vi a tua alma, Serol. Eu vi a tua alma. Você viu a minha alma. Você viu a minha alma, irmão. Que olhar mais transfaçante na alma do gorila. Que porra, menor. Você gostou, gorila? Mano, zoom absurdo, irmão. Qualidade tem outra parada. Que isso, velho. É, porra. É filme, essa porra. Mano, um dia nós vai abrir a live, Serol. Vai tá fazendo um filme, velho. Vai tá comadurno de ferro. Vai tá comadurno de ferro. Vai falar, porra, eu sou o Batman, tá ligado? Viado, esse Venas joga pra cacete, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. O Mizérico matou 14. Caralho, mano. Matou 14 o tal de Venas aqui, ô, gorila. Que porra é essa? Não, fica tranquilo. Venas é pro player, porra. Viado, esse Venas aqui. Eu fiquei embaçado, mano. Quem joga NFA? Ô, eita porra, viado. Esse Venas joga pra cacete, viado. O Mizérico tá com a mira da porra. Pô, eu já acho que tem esse nome em algum lugar, mano. É Venas. E não salva o time, não. Dá pra ter salvado. Venas. Eu acho que ele joga campeonato. Ele é profissional mesmo. Não. É, ele joga. Ele jogava x1 com o LDzinho, daí depois ele passou a jogar o mapa aberto. Ah, joga bem, moleque. É bom, pô. Ah, então. Já descobriu, né? É NFA, NFA, ó. Não, ele matou 15. Relaxa, rapaziada. Ele tá de brabuíno, miserável. Me chama, Lilia. Me chama, Lilia. Bum. No pé. Ó, dá tiro igual racha. Gostei do Venas. Peraí. Dois vivos. Não, dois vivos. Ele vai matar os dois aí, miserável. Calma o fresco, meu lindo. A gente não vai começar sem você, não. Pode deixar, tá? Eu tô online aqui. É o Mago Babão Novo, guri. 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 Eu te conheço. Irmão, você quase me fudeu com aquele superchat, irmão. Que isso, irmão? Foi apenas uma brincadeirinha. E o chat cascando bigulaios. Caralho. Ô, Nobru. GameStar, você acaba de rir de você aqui, ó. Fala mesmo, rapaz. Tava falando aqui, ó. Olha lá a cara do Nobru. Nobru, a gente tá assistindo um maluco aqui. Fizal de Venas. O miserável tá na mira da porra. Já matou 16 sozinho. Só ele matou 16, Nobru. Só. Qual que é das ideias? Mas você matou 19, sério. Ah, eu sei. Mas eu sou pro player também, né? Mas eu também sou pro player. Aham. No camp, campzinho. Eu matei 19, mas eu... Esse Venas aí é pro play, filho. É pro play, joga campeonato. Então, mas o que que acontece? Aí, ó. Nosso time também tem pro player, porra. Só que tem...